Eles repreendiam Bartimeu, para que ele se calasse, lembra que eu falei isso? Queriam atrapalhá-lo, queriam barrar o sonho dele de ser curado, de encontrar-se com Jesus, mas ele, porém, gritava ainda mais forte, você, não deixe as pessoas te barrarem, não deixe as pessoas te calarem, te desanimarem, não, faça como o cego Bartimeu, deixe o manto, como fez Bartimeu, deixe tudo o que te faz infeliz, tudo o que está atrapalhando a sua vida, tudo o que está pesando nas suas costas, nos seus ombros, dá um pulo e vai até Jesus, encontra-se com ele, recupere a sua visão, recupere os seus sonhos, recupere a sua vida, a sua alegria, a sua felicidade, saia da escuridão, saia da cegueira, porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, veja, que o cego Bartimeu, ele não tem sentimento de vítima, ele é cego, ele é medigo, ele é miserável, ele vive de migalhas do resto das pessoas, tentaram impedir ele de encontrar-se com Jesus, mas ele não se vitimiza, ele sabe quem é Jesus, ele vai em busca da transformação e da cura, ele sabe que se ele ficar parado, não vai resolver o seu problema, ele se cansa daquela vida medíocre e decide mudar, ele não pode ver, ele não pode enxergar, mas ele pode gritar, porque ele não é mudo, então ele grita e Jesus escuta a voz dele, ele vai até Jesus e Jesus diz para ele, o que você quer que eu te faça? Ele diz que eu veja Senhor, e imediatamente ele é curado e começa a ver, começa a enxergar, e a sua vida é completamente transformada, transformada, assim como foi transferida sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre o seu relacionamento, a benção de Deus, e não se esqueça, pedi e recebereis, batei a porta, e ela vos será aberta, pois quem pede recebe, quem procura, acha. o seu primeiro passo, é preciso você sair, desta sua vida medíocre, e encontrar-se com Jesus, é preciso você depositar a sua fé, a sua esperança, toda a sua fé e toda a sua esperança, depositá-la nas mãos do Senhor, e dizer para ele, Senhor eu preciso de ti, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim.